Opa, 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 ai, é, eu acho que eu não sei andar de bicicleta, hoje estamos aqui no Riders Republic, e olha só o estilo do meninão, olha o estilo dele, e bom pessoal, na vida real, eu acho que eu não mando muito bem na bike, mas, uou, no videogame eu dou aula, depois daquele dia galera, minha vida nunca mais foi a mesma, vai Liponzeira, Olha, manos, agora aqui no Riders Republic, tem BMX, e a BMX aqui no jogo tá sensacional galera, mano, uou, eu não paro de jogar pessoal, tá muito massa, uou, e vamos tentar fazer hoje uma manobra bem insana, eu tô quase zerando as missões principais de BMX aqui no Riders, então explode, ó, Calma lá, calma lá, calma lá, quando eu coloco esse óculos aqui, eu acho que você já sabe o que tem que fazer né, gente, olha essa pista, vai rolar um evento muito especial de BMX, então, bora lá família, nossa, é a pista da Vans, uou, olha que da hora pessoal, é a pista da Vans, Eu quero tentar fazer umas manobras bem insana aqui, gente, uou, nossa galera, que épico, eu já trouxe recentemente um vídeo pra vocês, desse novo modo BMX, caraca, ai Ubisoft, só falta tu colocar skate, hein, uou, 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 Eu tenho que pegar algumas, eu tenho que pegar algumas, é, algumas medalhas que tem aqui espalhadas, pessoal. Alguns balões que tem espalhados, tipo esse V aqui, ó. Mas não tô conseguindo. Gente, só falta agora vir skate aqui no Riders, né? Pro negócio ficar ainda mais insano. Uou! Foi muito alto, gente. Vou falar pra vocês que quando eu era criança, o meu sonho, gente. Era até uma bicicleta de manobras. Só que meus pais não me deram bicicleta de manobras. Eu acho que, sei lá. Eles... Eles sabiam que eu ia me matar com uma bicicleta, eu acho. Olha, gente, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui de BMX e vou dar uma deslizada nervosa aqui, ó. Pega o balãozinho. Nossa, que insano, gente. Eu queria deslizar aqui no Ralf. Quero ver se eu consigo fazer isso, gente. Que mapa insano. Olha, essa pista, gente, tá muito massa. Como vocês podem ver ali, já mandei 190 mil pontos. Eu queria, sei lá, velho. Dá uma deslizada aqui, ó. Ah, não consigo. Não consigo. Opa! Nossa, que épico, fi. Uou! Mandei tipo um Superman ali, velho. Não, aqui tá outro nível, pessoal. Outro nível. Ó, peguei o V. Eu vim aqui por cima mesmo. Já que eu não tô conseguindo pegar, fazendo manobra. Au! Nossa, que doeu. Vamos lá, gente. Eu quero tentar pegar essas... Ó, aqui, ó. Será que eu consigo pegar o A ali, ó? Ah, tô muito rápido. Boa. Ó, e tem esse corrimão aqui também que eu não posso deixar de fazer, né, clã? Ih, insanidade pura. Nossa, velho. Não, tá sensacional. Já fiz 200 mil pontos. Mano, olha só a capa desse desafio. Mano, vamos pra lá já. Olha, eu acabei de chegar aqui na área 52. Aqui no Riders tem área 52, clã. Vai. Uou! Nossa, mano. Tô mandando muito... Mano, tô mandando a braba aqui mesmo de BMX. Olha isso, gente. Eu tô muito curioso pra saber o que é isso daqui, ó. Que? Inclusive, o nome do evento é esse. Vamos lá. Meu Deus! Gente, não. Mentira. O que é isso? Uma mini bicicleta? O quê? Oxi! Tem uns ETs! Gente... Não, não, não. Agora eu passei mal. Ubisoft, o que é isso? Manos! Vocês precisam conhecer, gente. Esse novo modo de BMX. Ai, aqui no Riders, pessoal. Beleza. Aqui, ó. Um monte de mortal. Tô mandando a braba aqui mesmo, ó. Ok. Tô jogando bem até, hein? Pela câmera tá toda... Diferente do que a gente tá acostumado. Vale, pãozeira. Vamos lá, vamos lá. Eu queria, sei lá, véi. Fazer um corrimãozinho. Mas não tô conseguindo, véi. Ó, agora vamos lá. Eu acho que agora vai ser mais uma... Próxima... Ah. Será que a gente vai liberar uma mini bicicleta? Ó, o que tem que fazer aqui, velho? Caraca, tem que fazer o que aqui, véi? Ué. Eu acho que tem que deslizar, véi. É, tem que deslizar, ó. Foi! Mano, que vento insano, velho. Tá, eu quero ver se eu liberei uma mini bicicleta. Tá, novo equipamento. Que é essa BMX. Vou equipar ela. Mas será que a gente vai ganhar a minibike? Ah, galera. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui, ó. BMX. Tem BMX que é mais pra terra, pessoal. Tipo essa daqui, ó. Essa daqui é uma BMX mais pra terra mesmo, deserto. Nossa, mas na boa, velho. Que bicicleta absurda, velho. Gente, eu vou desbloquear essa minha bicicleta que vocês acabaram de ver aí, tá? Pra eu desbloquear ela, eu tenho que completar esse evento sem cair ou retroceder até o final pra desbloquear a mini BMX. Então, vamos lá que esse que vai ser meu desafio de hoje, galera. Nossa, velho, é bizarro isso daqui, ó. Só que a câmera aqui fica um pouco bugada, né? Tipo a câmera que fica de lado, ó. Vamos lá. Vamos completar o desafio sem cair ou retroceder. Eu, então, não vou tentar fazer tantas manobras, tá? Vou tentar ficar aqui de boa. Ai, papai. Opa. Mas aqui é ousadia mesmo, clã. Esqueça tudo, bebê. Ó, vai. Caraca, velho. Tô jogando fino. Tô dando umas manobras bem insana, velho. Vamos lá, gente. Desbloquear a bicicleta. Olha, gente. Eu acho que eu... Desbloquei. Desbloquei a mini BMX. Mano, vamos testar ela. Eu não tô acreditando. Olha isso daqui, gente. Mano, não é possível. Como que o meninão tá em cima de uma bicicleta dessa, galera? Mano, deixa eu colocar aqui, ó. Em primeira pessoa. Tá, em primeira pessoa não dá pra ver quase nada. Gente, não, 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 não. Isso daqui não tá certo, gente. Não, na boa, galera. Véi. Será que existe... Eu tô ligado que tem mini BMX na vida real, né? Mas, tipo assim... Tem adulto que anda de mini BMX? Só a galera hardcore que vai conseguir me explicar essa. Cara, que épico, mano. Não tô acreditando, gente. Mini BMX. Basicamente, tu tem que fazer todas as missões de BMX. Aqui do Riders. Ó o pai como que tá chato, ó. Que isso! Vem com o pai! Tamo jogando o fino do fino, pessoal. Só no corrimãozinho aqui, ó. Opa! Que... Que cena absurda, véi. Ó. Ah, moleque! 14 mil pontos! Tá, eu quero ver se eu consigo fazer... Uma mega rampa. Eu consigo dropar aqui pro lado? Eu consigo. Ai, quase, gente. Quase. Essa parte aqui, que era 52 aqui do Riders, pra mim é a parte mais top. Tá achando o que, irmão? Essa bicicleta não te dá respeito nenhum, não, fi. Mano! Gente, não, não, não. Deixei uma nota de 0 a 10. Pra essas minhas manobras aqui, pessoal. Não, tô jogando o fino do fino, gente. Vamos aqui de novo, ó. Já venho aqui. Parece que tá mais fácil de fazer. Manobra de BMX, de BMX mini, velho. Ai, au! É, depois esse aqui pode chamar o Samu já. Tô em um outro point aqui, que tem umas rampas bem gigantescas. Olha isso, gente. Nossa! Eu não sei se é porque é pequeno. E a gente consegue fazer as manobras mais curtas, né? Mais rápidas. Isso aqui tá o... Tá o creme da goiaba, isso aqui, velho. Entra, nola. Isso aqui tá só o creme da goiaba. Ó! Que isso! Vem, cumpai! Au! Essa aqui doeu. Eu quero tentar entrar naquele evento da Vans, pessoal. Que também, fora esse desafio da Mini BMX, esse evento aqui da Vans, pra mim foi um dos mais insanos, velho. Mas eu acho que eu consigo pegar... Consigo pegar a Mini Bicicleta, gente. Olha que legal. E a gente vai fazer a pista da Vans com uma Mini BMX, velho. Não, 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 não. Caraca, olha isso aqui, velho. O meninão ali lançando pose de malandro, velho. Tá, essa pista, gente, ela bem... Dá pra gente fazer umas manobras bem rápidas. Como vocês já viram ali antes, né? Ó. Peguei ali a primeira... Noedinha. Opa! Nossa, muda um pouco, hein? É outra vibe. A gente fazer... Manobra com Mini Bicicleta. Nossa, eu queria pegar, gente... Todas as... Eu queria pegar todas as... As medalhas possíveis. Tem ali em cima, ali, ó. Uma, ó. Eu acho que eu não vou conseguir. Uou! Ralfzão nervoso! Ralfzão nervoso! De Mini BMX! Eu quero tentar... Eu quero fazer esse corrimão de novo aqui agora com a Mini BMX. Olha o cara freando a bicicleta com o pé, ó. Aqui é a raiz! Aqui é a raiz! Chama. Boa! 10 mil pontos só nessa. Ok. Nossa, mas a galera faz muita pontuação aqui, véi. Tem como não. Tem como competir. Só fiz 70 mil. Nossa senhora, mano. Não. Animal. Quero ver se eu consigo fazer uma outra rampa ainda, gente, com essa Mini BMX. Vamos lá. Vem, 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 vem. O Fino. Ah, moleque! Caraca, galera. É o melhor jogo de esporte, véi. Ué! Boa! Vem com o pai! É, galera. Na vida real... Vocês viram que eu não manjo... Caraca, dentro do tronco de árvore eu faço manobra, mano. É o bichão mesmo. Ó, na vida real eu não manjo muito bem de bicicleta. Mas no game... Sorte na vida... Quer dizer, azar na vida, sorte no game. 3, 2, 1... Aqui, pessoal, a gente tem que fazer umas manobras, ó. Pelos telhados. Nossa, aqui dá pra mandar umas sequências bem legais, véi. Ó. Opa! Ai, caramba! Mano, na... Oxi. Caraca, mano. A neve enterrou a bicicleta, velho. Como que ele tá pedalando na neve, velho? Olha isso daqui, ó. Enterrou. Enterrou a bicicleta. Beleza. Vem com o pai. Beleza. Nice. Vamos lá. Vamos lá. Vem com o pai. Vem com o pai. Nossa senhora, mano. Aqui na neve a gente fica atolado, mano. Olha isso daqui, ó. Caraca, que viagem é essa, mano? Olha isso daqui, ó. Eu tô... Atolei na neve. Irã, nós... Aqui, ó. Mini BMX, mano. Eu acho que eu vou comprar uma bicicleta dessa daqui pra treinar em casa. Beleza. Tem que ser uma dessa daqui, hein, clã? Pra treinar em casa. Só uma dessa daí mesmo. Você é louco. Mas, bom, pessoal. Foi esse daqui nosso episódio de hoje de Riders. Consegui desbloquear essa mini BMX. Olha que coisa mais linda, mano. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já viu o mini BMX na vida real ou não, tá bom? Comenta aqui pra mim. Tamo junto. E não se esqueça de assistir um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela pra vocês, tá bom? Tamo junto. Já baixa aí o Riders Republic. Mais informações do game eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Tamo junto. Até a próxima. Fui. E tchau, tchau.